Oi pessoal, aqui quem fala é o William e bem gente, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio da nossa série Minecraft, minha criação, né, vamos continuar aqui, né, meio que as nossas aventuras pelo mundo do Minecraft e tal, no último episódio nós construímos aqui essa, a nossa casa aqui pra gente fazer até um lugar pra chamar de lar basicamente, e, ué gente, o que é que eu pensei em fazer nesse episódio? provavelmente vocês já leram o título do vídeo e tudo mais, mas a gente vai, né, como sempre, dar uma minerada, eu acho que isso já tá virando um padrão dos episódios, dos primeiros episódios das séries survival que eu faço, tem o episódio 1, que é fazendo o básico, sobrevivendo a primeira noite, pegando recursos, aí tem o episódio 2, construindo a casa, onde a gente vai ficar nos próximos episódios, aí episódio 3, mineração, e episódio 4 vai, sei lá, vai saber o que é que vai ser, mas bem, eu já tá aqui com meus itens preparados, né, armadura aqui pronta, espada, picareta, picareta número 2, machado, nunca se sabe, a pá também, crafting table reserva, essas flechas eu tô, caso a gente mate algum esqueleto, fala sério, falando esqueleto, eu acho que eu vou sofrer, ai, eu ainda não pensei em um nome pro nosso cachorro, que a gente conseguiu no último episódio, e aí tem que pensar logo em um nome pra ele, né, já tô ficando com fome, mas, é hora da gente fechar as portas e seguir adiante mundo lá fora, e, eu já encontrei uma caverna bem perto de casa, pra falar a verdade, ela fica, cadê, cadê, aí, ela fica literalmente, a frente da porta de casa, e, é, vamos nos, cadê, não, sério, cadê, ela, por aqui, é aqui, ué, ah, tá aqui, aí, é bem aqui, ui, tá, mas basicamente a caverna tá aqui, e a nossa caverna tá pra lá, não dá para ver, por causa da renderização baixa, mas, aqui a gente, ah, tem algumas coisas que a gente pode minerar, é sempre bom a gente ter ferro, porque ferro é um dos minerais que a gente mais utiliza no jogo, tá, vamos completando aqui uns ferros, pronto, ferros, devidamente minerados e coletados, e a hora que eu tava querendo explorar, era por aqui, ah, o lugar aqui já começa a dar uma escurecida, acho que até vou colocar a tocha aqui, se bem que, era esse lugar mesmo, ah, e aqui mesmo que eu queria explorar, tem uns minérios aqui, que depois eu pego, mas, aqui a gente já pode ver, vocês já estão vendo, que a gente tem uma dungeon aqui, oxe, vai cair água por lá, tá, espada na mão, bota a tocha, e é uma dungeon de zumbis, ah, bota as tochas pra não espalhar zumbis, e tem uns baús, meio, meio bugados, né, ah, uau, já tem aqui uma, uma etiqueta, isso é bom, armadura de cavalo, é, e, oscilinha, até que é bom, nossa, eu devia ter trazido madeira, aí, eu já podia ter um arco, e já podia ter flecha, e, uau, duas armaduras, o disco 13, né, fala sério, a gente já tinha conseguido esse disco em outra série, e conseguimos ele de novo, pão, como me descem, que vão ter, tá, e eu não sei se tem mais algo que a gente explorar por aqui, ah, sei lá, minerando aqui um pouco mais pra frente, eu não sei se a gente vai achar mais alguma coisa, tá, gente, eu vim aqui pelo outro lado da caverna, que tem essa parte que roda, e, eu não encontrei nada, eu só achei um crito, e ali onde ele tava tinha muita terra, então, provavelmente era uma abertura, sai daqui, ai, morreu, mas eu não tô escutando o barulho de villager, provavelmente é o comerciante nômade, querendo vender coisas pra gente, tá, e oi, abertura, tá, cadê ele, ah, tá, eu tô vendo uma aranha ali na frente, eu tava quebrando os blocos com ferramenta errada, e, ui, se bem que eu não sei se eu vou conseguir achar o comerciante nômade, porque quando fica de noite ali, fica invisível, ah, ui, tá, mas é melhor a gente voltar pra casa, porque a gente não conseguiu nada explorando, ai, já levei flechada, já aqui tem um creeper, vamos simbora, ui, corre, ah, vai, vamos fugindo, ah, é, conforto da nossa casa, ui, ah, é, pois é, né, bem importante de ter uma casa aqui no todo, ah, já fiquei aqui com uma flecha na cabeça, nossa, nossa, eu mandei no joelho, tá, eu vi que eu sei querer, coloquei uma poxa aqui, né, tiro isso daqui, tá, bom, eu vi, ah, é, aí, todos os bichos tão pegando fogo, e aliás, a gente já tem um enderman, vamos ver se a gente consegue matar ele, já conseguiu um enderpearl, pra, vocês sabem, recolher, pra, pra, e também pra, pra fazer os olhos do fim, a qual é, cadê ele agora, o maluco fugiu, ah, simplesmente teleportou, ah, pra lugar nenhum, ah, fazer o que, ah, bom, vamos ver se a gente consegue encontrar aqui uma outra caverna, se nela, a gente consegue achar mais aventura, ah, gente, tem uma caverna, e aqui tá com cara de, ser uma caverna grande, será que, nossa, ó, aqui tem minérios, né, ferro, carvão e tudo mais, bom, uou, ui, graça, até deu uma travada, ei, isso aqui é uma ravina, parece, ui, parece, mas eu acho que não é, nossa, eu queria muito ver que coordenada a gente tá, que a gente caiu, né, longe, isso, caiu baixo, mas eu não sei como ver que coordenada aqui no Minecraft, o Java Edition, ah, mas pelo menos tem aqui alguns ferros pra gente, olha o que a gente encontrou aqui, gente, lápis azule, então a gente já conseguiu aqui achar, pera, deixa eu pegar, a gente já tem aqui, carvão, ferro, lápis azule, só tá faltando de minérios a gente encontrar, o diamante esmeralda, ouro, redstone, e eu poderia incluir os minérios novos, né, que vão vir na atualização, caveclips, mas eu acho que, acho que o meu jogo, ele ainda não atualizou pra essa versão, se eu não me engano, acho que nem, ela, ela nem saiu ainda, como oficial, só tá nas snapshots, né, bota a tocha aqui de novo, pra auxiliar a gente, aqui, é bem sem saída, mas tem ferro, tá, vamos ver se a gente consegue subir, uau, nossa, só tava aqui tentando encontrar uma forma de a gente poder subir de volta, e já encontramos mais o minério pra nossa coleção, ok, pega mais um aqui, e mais um aqui, então, deixa eu até arrumar aqui, tem lápis azule, carvão, ouro, e ferro, é, deixa eu até aqui, quatro minérios diferentes, vamos ver se a gente acha diamante, esmeralda eu acho difícil de, né, primeiro que a gente não tá no idioma, onde gerar esmeralda, e esmeralda é muito rara de achar, é, consegui subir, eu não sei se é o ponto onde a gente tá, mas subimos, e aí, creeper, né, não vai conseguir fazer nada, vem que eu quero explorar pra lá, tu não pode pegar ele aqui, sim, ah, só que aí, já tive a explosão, viu nada, olha só, tem um, eita, eu ouvi barulho de bruxa, mas enfim, né, ele tem aqui um zumbi, só que o zumbi, né, ele não vai atravessar porque tem larva, é, tem isso do zumbi, o zumbi ali, ah, olha ali a bruxa se esgueirando, né, olha só, ela tá ali, só, olhando de fininho, eita, não venha aqui pra cima não, hein, tá, né, falando sobre o zumbi, o zumbi tem isso de que, ele é um mob, ele é um dos mobs mais fracos, ah, não, não, ah, porcaria, bruxa, ai, vai, sai daqui, bruxa, ai, ah, não, ai, vou morrer, já era, ah, tô vivo, tô vivo, vai, nossa, eu achei que ia morrer agora, ó, sério, eu só queria falar do zumbi, não morrer pra ele, é, tudo culpa daquela bruxa, pelo menos a gente, ó, aqui tem um pouco mais de ouro, eita, ui, ah, fala sério, o ruim de, ah, que ótimo, dropei minha espada, de novo, ui, nossa, o ruim das caras, mas aqui, é que spawnar muito monstro, e a gente, e é isso que acontece, a gente morre, a gente sofre, é difícil ficar vivo aqui nesse jogo, Aí, eu tô de volta aqui na caverna, gente, mas eu nem sei mais onde é que eu tô, fui empungar totalmente, ai, desconhecido, sai pra lá, vacilão, vai, sai, aí, ele dropou o arco dele, pelo menos, não, né, ô, peraí, eu tenho graveto, ah, mas foram só dois, ah, eu queria tanto um arco agora, eu queria um escudo, na verdade, ah, tá, ok, eu queria muito achar diamante aqui, pra gente já ter todos os dinérios, mas enfim, ah, aqui a gente já tá numa área mais aberta, tem mais ferro, ah, aí, acho que, ah, tá, não sei, ah, aqui foi a hora onde a gente, ah, então, aquele esqueleto foi o esqueleto que matou a gente antes, então, a gente meio que já se vingou, ah, tamo aqui de volta, eu não sei dizer se tá uma ravina, eu acho que, ela, tipo, o formato é de ravina, ah, tem algumas áreas aqui, meio diferentes, aqui é um beco sem saída, mas até aqui, essa parte de baixo, ah, uau, tá, ah, é, e nada de diamante por aqui, olha só, gente, tô fazendo aqui umas manobras arriscadas, tô passando aqui pelos vãos da, pelos vãos da ravina, ah, aqui tem carvão, eu tô ouvindo barulho de esqueleto, tá, não, ah, fala sério, ah, tá, nem sei se deve ter algo útil lá em cima, hum, tá, eu acho que eles, não, foi pro lado de cá da ravina, então, vamos ver o que a gente encontra, ah, sério, eu só queria um diamantezinho, Eita, parece que é aqui, uau, aqui tem uma parte da ravina aqui, tem uma, não, uma ravina bem maior, pra falar a verdade, hum, deixa eu ver, água, por favor, eu só quero diamante pra poder ir embora pra casa e, 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 sei lá, aproveitar a vida, Ah, olha só, outro maldito, hum, tá, vou esconder aqui atrás, mora ele, ai, flecha de fogo, flecha de fogo, hum, esse cara foi espetra, hum, vai, ah, vou morrer de novo, hum, nossa, foi quase, hum, Tá, gente, eu tô conseguindo encontrar nenhum diamante, que era uma, que era um dos meus principais objetivos, consegui aqui nessas cavernas, eu tô até surpreso de não achar nenhum diamante aqui, nessas duas cavernas enormes, eu tô achando que agora eu não tenho pra onde correr, oxe, é sério que a gente salvou? Pô, achei que o creeper ia explodir, eu ia cair, e, e, tudo, e, sei lá, né, ia ser mais uma humilhação, mas, não, né, pelo menos isso, é, pelo menos, é, mas isso não vai nos trazer diamantes, hum, tá, vou, vai, tá, eu acho que aqui, eu acho que aqui, inclusive, foi onde a gente caiu, sei lá, sei lá, só vem aqui, minhas tochas, inclusive, já tão acabando, vai, agora eu só quero subir, pessoal, eu já tinha saído da caverna, eu já tinha, eita, bom, e, bom, já tinha desistido de encontrar diamante, né, e tudo mais, né, aí eu simplesmente desci de vir aqui pro, pro oceano, né, ali nas praias, ver se eu encontrava alguma coisa, e, acabou que eu encontrei essa estrutura de gelo, aqui, né, super interessante, né, eu até achei que fosse um igloo, mas, infelizmente não, mas, né, eu achei aqui super legal, né, eu acho que, se eu não me engano, isso aqui deve ser aquele bioma do, do, do oceano glacial, se eu não me engano é o nome, e pior que, né, é um iceberg aqui gigante, ele tem uma taiga, eu não sei se é a mesma taiga, onde a gente achou aquele cachorro, e foi o primeiro episódio, uau, mas, é, ele tá aqui nesse iceberg, bem bonito, nossa, olha essa montanha, é, eu acho que aqui será, é, né, as estruturas aquelas são bem feitas, né, aquela ali, aquela ali me lembra um pouco o posto do pillager, pra, pra verdade, e essa aqui lembra, um castelo, e também lembra uma montanha, né, daria pra construir um castelo por ali, tá, bom, ui, calma aí, ui, deixa eu ver mais aquela, essa aqui, ó, essa aqui, ó, essa aqui, se a gente, né, cai, deixa eu entrar aqui nela antes, ui, nada, nada, ah, 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 aqui se a gente tampar os furos e tirar a água, aqui, daria pra gente morar dentro, uau, é, a gente não conseguiu achar nenhum diamante, mas, pelo menos, nós achamos aqui, essas estruturas, né, super bonitas, e, não tem nada aqui embaixo d'água, né, só uma imensidão, opa, pera aí, não, não deve ser o que eu tô pensando, tipo, ah, eu já tava pensando que fosse, se, é, eu já tava pensando que fosse, um, um monumento oceânico, mas, não, é só uma ravina, é uma ravina subaquática, uma ravina, bem grande, pra falar a verdade, mas, ó, ó, o que a gente tem ali, é, eu acho que eu não devia me meter com ele, mas, vamos vendo o que dá, né, urso polar, é, eu não sei se eu já achei um urso polar em alguma das minhas séries survival, eu acho que já, já teve uma mega antigaça, é uma das mais recentes, eu acho que não, ah, e aí, cara, nossa, ele já meteu um rugido aqui pra mim, mas eu acho que ele não ataca não, eu acho que dá pra alimentar ele com peixe, sei lá, mas é, é, o urso polar aqui, ele não faz nada, e eu vi aqui, essa área, ah, tá, deixa eu ver, uau, caverna de gelo, será que na atualização cavecliffes vai ter, vai ter, cavernas com tema de gelo, ah, eu, eu acho que não, porque isso não foi mostrado na Minecon, mas, é, achamos isso aqui, eu deixei lá, mas, quer dizer, não, que estruturas, eu deixei os minérios derretendo na fornalha lá de casa, vamos ver como é que eles estão, na verdade, eu só deixei os ferros, porque eu só tenho uma fornalha, mas, assim, vamos ver como é que eles estão, já estamos aqui em casa, vamos ver, aí, 39 barras de ferro, até já vou deixar os ouros esquentando aqui, e agora, a gente pode, não, ah, é, negócio errado, é esse daqui, tá, faz assim, assim, peraí, botinhas em mão, capa, não, capacete já tem, ah, então, vai ter que fazer isso, aí, beleza, ah, e, une, e, une, tê, salve, bingo, é, estamos aqui, né, totalmente equipados com a nossa armadura de ferro, finalmente, só, que ainda falta uma, um item, então, aí, pegar, aqui, madeira, não, vou pegar dois troncos, acho que com oito, já dá pra fazer, aí, faz aqui, tá, e, se eu não me engano, é, um assim, e, um, é, pá, sério, eu realmente não sei como é que faz escudo, não, é, quase acertei, mas, vem, equipa, aí, e, agora, sim, a gente tá equipado pra guerra, mas, mesmo assim, eu acho que a gente ainda vai apanhar bastante, eu acho que, o que eu queria mostrar pra vocês, no vídeo de hoje, era isso, infelizmente, não conseguimos, nem um diamante, mas, conseguimos, aqui, uns lápis azuis, ou, até bastante, até, né, carvão, ferro, a gente achou aquelas estruturas, realmente, eu achei aquelas estruturas, meio interessantes, né, vai que, talvez, no futuro, a gente possa fazer alguma coisa com elas, porque, como eu disse, uma daquelas lá, parece um castelo, né, mas, bom, gente, como eu disse, o que eu queria mostrar pra vocês, no vídeo de hoje, era isso, eu espero que vocês tenham gostado, e, bem, já deixo o seu like, né, e compartilhe o vídeo com seus amigos, e, eu vou ficando por aqui, no vídeo de hoje, fiquem com Deus, e, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho